Aí o Cavani faz o levantamento, subiu o Gabriel, e Suárez, Cavani, carregou, pé direito, bateu pro gol, segura a fita, a risca marcante do Cavani, tirou a bola, voltou o EUNEME, tentou uma tabela, a bola fica no centro, chegou o Sávez pela bola parada, vai o Saído pra bola, pé direito, ele fez o levantamento, cabeçada foi pra trás do estádio, olha aí o Fátio, o capitão da seleção egípcia, tentou mais atrás, Saído. Olha o Cavani, golquinha, agora vai somar a Suárez, avançar, vamos ver, desvio, atribui o atrapalho, o jogador da Inter de Milão, levou, bateu pro gol, ela saiu, a bola fica no Arrascaeta, ele foi pro fundo, cruzamento, na direita, toque cruzamento, mais uma vez domina o Ahmed Fátio, o capitão do time, Cavani domina, Luiz Soares tá na cara do gol, Cavani levantou, pela mordida, pesou muito, na direita, Nandes, cruzamento, vai cair no peito do Cavani, Cavani tem o Soares, a bola é pro Luizito, o Soares, categoria, vai Soares, cai o Ribeiro, Júlio César, e vem Cavani lançado, trocando ali para o Abdel Chafi, Abdel Chafi trabalhando, devoluz, pela esquerda, vai dominar, do lado esquerdo, Arrascaeta pediu, Soares, aquele lance com o Sérgio Ramos, daí, trezeguem, para o mundo aqui na Globo, chute não foi, levando o Sanches, tentou o cruzamento pro Cavani, tentou pro Cebola, arrumou, pro Luizito Soares, dominou, tocou no Cavani, Soares, dominou Luizito Soares, Cavani, devolveu pro Cristian Rodrigues, cruzado, e Betancur, Sanches pediu, ele tentou a bola pro Soares, do Carabá, de novo na direita, Eunene, Carabá, dominou, baixa Cavani, dominou, tentou girar, pé esquerdo nela, opa, o Cáceres, ele deu vantagem, bateu pro gol, segura a Busmeira, Cavani, tirou pro Soares, olha o gol, limpou o goleiro, defendeu, é o Xenaui, outra vez o Cáceres, tome cruzamento, corte, Carabá, tentou no meio, voltou, Eunene, Eunene, tentou pro Soares, Soares brigou, tocou no Cavani, duelo, né, as duas contra o Soares, e agora acontece desde 1970, Cavani pra bola, do Godinho, que ele sabe que o Godinho é um terror, levantamento, toque de cabeça, GOOOOOOOL!